As vendas no comércio para o dia das mães estão abaixo do esperado e as lojas apostam em promoções para atrair os clientes. Os números até confundem. São muitas promoções para chamar a atenção do cliente e tentar melhorar as vendas. O movimento tem sido tão fraco que o gerente desta loja, acostumado a trabalhar aos domingos perto de datas comemorativas, não vai abrir a loja amanhã. Já estamos lançando bastante novidade para o dia das mães, mas amanhã a gente não vai funcionar devido ainda o movimento está muito fraco e não compensa abrir no domingo. Aqui foram contratados 10 funcionários temporários para o dia das mães no ano passado, mas este ano apenas 5 foram chamados. Poucos clientes têm vindo às compras. Está escolhendo o que? Comprando o que? Vestidos. É para quem? Para sua mãe? Não, exatamente para mim, para mim mesmo me presentear. Nesta outra loja, na tentativa de seduzir a mulherada, peças femininas estão em destaque. A gente está colocando promoção para o dia das mães, vestidos bonitos, modelos que chegaram para o dia das mães e a gente está dando aquele descontinho. Segundo a Câmara de Dirigentes Logistas, no ano passado o crescimento nas vendas foi de 4%. Este ano deve ficar em 2,5%. O sucesso em 2014 foi atribuído à Copa do Mundo, mas mesmo com a crise as expectativas ainda são positivas. Se ninguém demitir, com certeza a nossa crise vai ser menor e o nosso problema social vai ser muito menor e com isso nós vamos passar. Agora o que a gente pede é vá comprar o presente do dia das mães antecipado para que você seja bem atendido. O Felipe aproveitou o sábado tranquilo para escolher o presente da avó, mas está com dificuldades. Porque ela é bem exigente com os presentes. O famoso romance Dois Irmãos, do escritor amazonense Milton Atum, foi adaptado para a linguagem dos quadrinhos. Os autores Gabriel Barr e Fábio Mon foram os responsáveis. O lançamento foi ontem no Largo de São Sebastião. O romance premiado de Milton Atum, Dois Irmãos, que conta a história da rivalidade entre os gêmeos Iakibi e Omar, ganha vida nos quadrinhos ilustrados por esta dupla. Assim como no livro, os quadrinistas Fábio Mun e Gabriel Barr também são gêmeos. Mas as semelhanças dos autores com os personagens se limitam aí. A obra, que levou quatro anos para ser desenhada, foi finalmente lançada na capital. Quando a gente viu O Oficial, eles vêm para Manaus, foi uma coisa maravilhosa. Os fãs que puderam receber os autógrafos personalizados dos autores aprovaram a adaptação e contam que o estilo humanizado é o principal diferencial da dupla. Eu sou fã de quadrinhos, na verdade, desde criança. Então, o traço deles me chamou muito a atenção. E o melhor é que eles falam do ser humano, eles falam da vida humana, eles falam de sentimentos. Na adaptação, a história é a mesma. Porém, os quadrinhos desenhados em preto e branco pela dupla criam no leitor amazonense a possibilidade de enxergar os personagens regionais com outros olhos. Fábio Mun explicou por que se interessou pela história que tem a cidade de Manaus como pano de fundo. É diferente também do que as pessoas do sudeste, por exemplo, imaginam da Amazônia. Não é só índio e lendas. Todas essas coisas nos incentivaram enquanto a gente estava produzindo e criaram essa expectativa para o momento que a gente pudesse fazer um lançamento aqui em Manaus. Vale a pena conferir, né? Amanhã, a igreja de São José Operário vai passar a ser santuário. A cerimônia marcada para as seis e meia da noite será celebrada pelo arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani. A igreja de São José é referência. As novenas realizadas aqui se tornaram tão populares que fiéis de fora do Estado começaram a participar. Amanhã, em uma celebração especial, ela vai passar a ser santuário de São José. Se intensifica a atividade pastoral para com os fiéis, a evangelização, o cuidado com a prática dos sacramentos, aquilo que já se faz, né? É um reconhecimento. O Código de Direito Canônico considera santuário o lugar sagrado que atrai por algum motivo especial de piedade os peregrinos. A motivação pode ser uma imagem, uma relíquia ou um milagre acontecido. Eu fiz agora uma cirurgia, aí eu fui só com a intenção do São José. Eu disse, o São José vai me curar. Tenho fé em Deus de não acontecer nada comigo. A operação da minha vista. Eu fui rejeitado quatro vezes e apareceu a CC. Eu não fui atrás. Foi Deus que mandou. Por intermédio dele eu fui. A igreja existe desde 1975. Promessas e agradecimentos dos fiéis marcam as novenas. Além do Santuário de São José, que Manaus vai ganhar, a capital já tem o Santuário de Fátima e também o de Aparecida, no centro de Manaus. A seguir, um alerta de saúde. Pelo menos 12 milhões de pessoas têm hipertensão arterial no país e não sabem. E mais, escoteiros comemoram os 100 anos do movimento no Brasil com atividades na Vila Olímpica de Manaus. É já, já! Legenda Adriana Zanotto